Ae, a Ui é tirada, a água está na estrada de bota Bota Ae, a Ui é tirada, a água está na estrada de bota Ae, a Ui é tirada, a água está na estrada de bota Ae, a Ui é tirada, a água está na estrada de bota Ae, a Ui é tirada, a água está na estrada de bota